Os kituts da Dona Benê, bolinho de mandioca com carne desfiada. Ingredientes, 300 gramas de mandioca, 250 gramas de patinho cortado em cubos, 100 gramas de farinha de trigo, 100 ml de água, 50 gramas de manteiga, 5 azeitonas picadas, 1 colher de sopa de óleo, 1 dente de alho, sal a gosto, orégano a gosto. Coloque a mandioca na panela de pressão, a água e leve para cozinhar 10 minutos após pegar a pressão. Coloque a carne na panela de pressão. Dore todos os lados. Coloque a água e leve para cozinhar 30 minutos após pegar a pressão. Após 10 minutos, abre a panela. A mandioca está pronta. Coloque em um refratário e deixe esfriar. Após 30 minutos, a carne está cozida. Coloque um refratário e deixe esfriar. Coloque a carne dentro do multiprocessador. Fecha. E usa o botão pulsar. Para desfiar a carne. Está pronta a carne desfiada. Coloque na panela aquecida o óleo. Acrescente o alho e dore. Acrescente a carne. E misture. Coloque orégano a gosto. Sal a gosto. E misture. Acrescente a azeitona. Misture. E está pronto o recheio. Coloque a mandioca cozida no multiprocessador. E bate por 3 minutos. Coloque na panela a manteiga. Coloque a mandioca. A mandioca. A água. E misture. Deixa ferver. Acrescente orégano a gosto. Sal a gosto. E misture. Acrescente a farinha de trigo. Misture até dar o ponto da massa. O ponto é esse. Quando desigudar do fundo da panela, está pronta a massa. A massa está pronta. Coloque no mármore para esfriar. A massa já está fria. Para você saber se o ponto da massa está no ponto, você faz isso. Se não grudar nas mãos, está pronto. Ou esse outro teste, deslizar no mármore. A massa desliza sozinha, sem grudar. A massa está perfeita. Porcione a massa, 20 gramas cada. Mas se você não quiser pesar a massinha, você também pode fazer do tamanho que você achar melhor. Vamos moldar os bolinhos. Abra a massa. Deixa uma cavidade. Com o auxílio de uma colher, coloque um pouco do recheio. Aperte. Como se fosse uma coxinha, vai fechando. Aperta também com a ponta do dedo. Enrole. E está pronto a bolinha. Esse é um formato. Vou ensinar outro formato de bolinho para vocês fazerem. Abra a massa. Deixe a cavidade da massa, sempre. Coloque o recheio. Aperte com as costas da colher. Feche. Como se fosse uma coxinha. Faz um biquinho. Vai ficar no formato de coxinha. Com o auxílio da mão, dos cantos da mão, faça isso. E aqui nessa outra parte, que é como se fosse, aqui está uma coxinha. Essa outra parte, você vai pegar com o auxílio dos dedos e fazer a mesma coisa. Aqui você vai ter um outro formato de bolinho para você fazer. Para empanar, dois ovos e farinha de rosca. Passa no ovo, na farinha de rosca e está pronto. Frita o bolinho no óleo aquecido. Uma dica importante para todos os salgados, coxinha, bolinho, risole, nunca fica virando. Muitas vezes o bolinho só vira na hora certa. Quando ele estiver dourado, um lado, agora chega a hora de você virar. Coloque no papel toalha para escorrer o óleo. Bolinhos de mandioca, massa macia, super recheado. Faça essa deliciosa receita. Curta nosso vídeo, deixe seus comentários. Obrigado!